Nesse vídeo eu vou mostrar como configurar o nível de gravação do som da câmera T7i. Você liga aqui no vídeo, você tem que estar aqui, você tem que deixar no manual, ó, você tem que deixar no manual, se você deixar no automático você não vai conseguir configurar. Vai põe aqui, menu, definições de disparo, aqui ó, gravação do som, manual. Tá vendo? Se você deixar no automático ele vai regular o som por você. Ó, automático, mas o manual você põe aqui no manual, aí você vem aqui e configura o quanto você quer de volume. E aí no gráfico ele já tá falando, ó, você já consegue ver quando tem de som pra entrar. Porque se você deixar no automático você não consegue configurar o volume, aí fica tudo muito alto e não é bom pra gravar quando utilizando o microfone. Então o melhor jeito é você colocar no manual e regula aqui o microfone conforme o que você quer gravar. E aí você vai seguindo pelo gráfico aqui, ó. Principalmente se você estiver usando o microfone externo. Eu uso um zoom. E aí aqui eu coloco, ó, eu regulo aqui o quanto precisa, vejo pelo gráfico aqui como é que tá. E depois eu regulo o som na câmera. Se você deixar aqui na câmera mais alto e no gravador mais baixo, ele vai ficar um barulho assim no fundo. Então é deixar um pouco mais fraco aqui. E aí E aí